Erleide tem sete filhos, apenas um aparelho de celular e nenhuma conexão com a internet. Pra mim é muito difícil, porque na minha casa eu não tenho computador e não é todo dia que eu tenho internet no celular. O único jeito da molecada estudar é com o material impresso que a escola fornece e a diarista leva pra casa uma vez por semana. A pesquisa de um grupo criado em Goiás pra medir o tamanho do prejuízo causado pela pandemia na educação pública revela uma situação preocupante. Três de cada dez estudantes ou professores não tem sequer um aparelho pra enviar ou receber uma aula online. E mais da metade tem uma conexão ruim com a internet ou pior, conexão nenhuma. Há problemas de conectividade, há problemas de acesso à internet, há problemas com equipamentos que os alunos não têm, tablets, notebooks, telefones, equipamentos necessários pra acessar as aulas online. Pra se ter uma ideia, nos últimos cinco meses há um nível altíssimo de evasão escolar. Sete mil alunos deixaram de assistir às aulas, abandonaram realmente as escolas na rede pública estadual. Maira e William não desistiram, mas os dois fazem um esforço heróico pra acompanhar as aulas. Nós já mostramos aqui na Record. Ele mora em Nova Fátima, distrito de Hidrolândia. Conseguiu um sinal de internet de graça, de favor, no açougue do povoado. Quando eu vinha pra cá, meu celular vinha carregado, eu voltava com ele descarregado pra casa. E eu vinha aqui só pra fazer as tarefas. Ela mora na cidade de Goiás. Teve acesso à aula com um computador e internet emprestados de um colega. Agora está indo à escola buscar o material impresso. Porque é mais fácil de acompanhar e tem mais acesso ao colégio. Caso qualquer dúvida, eu possa vir aqui. Material impresso foi uma das saídas que a Secretaria de Educação encontrou pra não deixar os alunos sem material escolar. No dia 18 de março, as aulas de toda a rede, de todos os nossos alunos, foram suspensas. Já no dia 23, foi enviado para todas as escolas um kit de atividades, já com o objetivo de contribuir nas aprendizagens dos alunos. No dia 4 de maio, nós começamos a veicular na TBC e na Rádio RBC, aulas também para todos esses alunos. A Secretaria de Educação não ficou parada esperando a pandemia passar. Mas nada do que fizesse seria suficiente pra salvar o ano de milhares de alunos da escola pública. Para os que não têm aparelhos e nem internet, 2020 é um ano perdido. Para os que não têm aparelhos e nem internet, 2020 é um ano de milhares de alunos da escola pública. Para os que não têm aparelhos e nem internet, 2020 é um ano de milhares de alunos da escola pública.